Após o vídeo de agradecimento, nós iremos louvar o Senhor e nós queremos oferecer esta canção ao nosso amigo que nós conhecemos ali na cidade de Barreto, São Paulo, o nosso amigo Luiz Antônio lá em Goianinha, ele mora, sabe onde ele mora? Lá em Silvana, Goiás. Alô, nosso grande amigo Luiz Antônio, vai essa música para você, o Goianinho sabe que o senhor gosta desse estilo que nós cantamos, que é um estilo muito bonito da dupla parada firme, então sim, vai para o senhor aí, tá? Nosso grande amigo Luiz Antônio em Silvana, Goiás. Um forte abraço, meu amigo, Deus abençoe. Vamos lá, Goianinho. Você chegou aqui trazendo uma tristeza em seu coração, mas veio ao lugar certo esconder das vagas e da grande dor, a dor de uma saudade e a dor do desprezo ou humilhação. A dor de uma ferida que em seu peito não se gravizou, a dor de uma doença que atinge você e seu ente querido, que lhe faz pensar que para você não tem solução. Deixe esse faro supercarregar tudo que não presta e leve para casa o Senhor Jesus em seu coração. Eu vou pedir adeus em nome de Jesus, para todos os males da sua vida desaparecer. Mas sirva ao Senhor com mais sinceridade. Aumente a fé e esqueça a vaidade que está impedindo a bênção receber. Aumente a fé e esqueça a vaidade que está impedindo a bênção receber. Obrigado. 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 Obrigado.